Raquel, boa tarde para você. Você também está em contato com os responsáveis por essa investigação. Subiu o número de pessoas que já foram identificadas. É um trabalho muito minucioso, é um trabalho que exige muito dos peritos, da capacidade deles, é claro, para ter a maior precisão possível nesse trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Valmir. É um prazer estar com você, Valmir. Bem-vindo aqui, é uma honra. Então, Diego, tem várias frentes de trabalho, né? Quando acontece um acidente como esse, uma das mais urgentes é entregar os corpos para as famílias, para que elas possam enterrar os seus entes queridos. Esse trabalho está sendo feito da maneira mais expedita possível. Eu conversei hoje com peritos criminais da polícia científica, e até agora foram identificados 24 corpos, 23 deles por impressões digitais e um pela arcada dentária. A polícia técnico-científica, ela conseguiu isolar, ela conseguiu separar as digitais de 40 das 62 vítimas. Mas ela ainda não sabe, é muito difícil, né, gente, falar de tudo isso, mas, enfim, é esse o trabalho, o trabalho peroso, como eu disse, mais necessário. Ela ainda não sabe se todas as 40 digitais vão estar em condições de uso. Paralelamente a isso, ela vai fazendo as identificações das arcadas dentárias. Então, o que sair primeiro, para ela conseguir liberar os corpos, vai sendo feito. Além desses métodos das digitais e das arcadas dentárias, você pode fazer o método do DNA, que é feito, né, através dos tecidos e até dos ossos. O método do DNA é certeiro, com ele você consegue identificar a vítima, mas ele demora 10 dias. Então, para tentar tornar o trabalho mais expedito e reduzir, né, o tempo ali da espera dos familiares, está sendo dado prioridade para o trabalho das impressões digitais e da arcada dentária, mas já é quase certo que não vai conseguir se alcançar 62 vítimas através desses dois métodos e que vai ser preciso também recorrer aos exames de DNA. Está sendo feito toda uma força-tarefa, todo um esforço para fazer isso da maneira mais rápida possível. Então, já temos 24 corpos identificados, 17 desses corpos já foram liberados para que as famílias possam retirar. Desses oito, já foi feito todo o trâmite desses 17, já estão com as famílias, mas ainda tem aí um trabalho grande pela frente da polícia científica e eles estão aí trabalhando 24%, correndo muito nesse trabalho para poder dar esse sossego aos familiares.